Graer apreende munição antiaérea e armas de uso restrito em condomínio, em Goiânia Petrolina News uma equipe do Grupo de Radiopatrulha Aérea, Graer, da Polícia Militar de Goiás, PMG, apreendeu 12 armas, dezenas de munições, entre elas uma antiaérea, capaz de derrubar um helicóptero, e vários aparelhos de rádio. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 8, em um apartamento no setor Alto da Glória, em Goiânia. De acordo com o tenente do Graer Vinícius Nunes, as apreensões foram feitas após a equipe abordar um homem que vendia outro num fuzil em Teresópolis de Goiás, no centro goiano. Os dois flagrados e mais dois suspeitos de participar do comércio foram presos e encaminhados à central de flagrantes. Tinha acabado de acontecer uma transação comercial. Com esse indivíduo, que estava vendendo o fuzil, também encontramos uma pistola de calibre 9mm, que é de uso restrito. Com essa abordagem chegamos à residência e encontramos esse arsenal, afirmou. Ainda conforme o tenente, a maioria das armas achadas no local são de uso restrito. Entre elas, um fuzil calibre 556, fabricado no Zewaiki e a de uso restrito. As forças armadas e uma granada aprendemos, vírgula rifles, armas curtas, longas e a maioria de calibre restrito. Vírgula Graer também aprendeu essa grande quantidade de comunicadores de uso restrito. A venda deles é feita pela Anatel e, com esse equipamento, consegue entrar nas nossas faixas, para ouvir a frequência da polícia, esclareceu. A central de flagrantes informou que até as 20h20 o material apreendido e os presos ainda não haviam sido apresentados. As informações são de Honório Jacometo e Vanessa Martins, TV Anhanguera e Jangu. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.